Esse aqui sou eu, e isso daqui é a minha casa de um dólar. Ela é pequena e nem um pouco aconchegante, mas nesse vídeo eu vou fazer várias missões e evoluir. Chegando na casa de 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares e até a casa de 1 milhão, que é RGB. Então fica até o final pra ver tudo que essas casas têm e fazem. Esta espelunca é a minha casa de um dólar. Meu Deus, cara, merece mais que isso. Olha, a minha casa é literalmente terra podre com grama e... Por que tem duas camas? Eu sou um só. Não tem nem fornalha a minha casinha. E eu sou tão pobre aqui na casa de um dólar, que a minha bancada de trabalho é dois por dois, igual um inventário. Mas se eu misturar duas tábuas, uma pedra e uma cama, eu consigo fazer uma casa de 10 dólares. E algumas receitas foram facilitadas. Uma da cama que usa duas tábuas e duas lãs. E por algum motivo eu faço vidro com quatro garrafinhas. Aqui eu tenho uma área pra pegar minérios, mas na real é que o que eu preciso é lã. Onde eu consigo lã? Ó, isso aqui é um gerador de pedra. Eu venho aqui com uma serra de pegar madeira que quebra pedra, sei lá por quê. Mas agora eu já tenho pedra. E pra conseguir madeira, graveto e lã, eu posso pescar aparentemente. Vamos lançar a peça. Nossa, que rápido! Pô, essa barra de pesca é horbata. Eu preciso de quatro tábuas e duas lãs. Três tábuas, quatro tábuas. Agora eu só preciso de duas lãs. Será que eu vou ter sorte? Peguei um graveto. Vem a lã, vem a lã. Lã. Só mais uma, só mais uma. Pelo amor de Deus, cara. Só mais uma, só mais uma. Um tábua. Não quero tábua. Meu Deus. Lã, lã. Graveto! Mano, seguinte. Se vir lã, agora você se inscreve e deixa o gostinho e ativa o sininho. Se não vier, você não precisa. Você tem que se inscrever agora, pelo amor de Deus. Não roubei não. Essas madeiras já estavam aqui, hein? Bom, de qualquer forma, agora a gente já tem bastante recurso. O que significa que a gente pode fazer a nossa primeira melhoria. Que é sair dessa porcaria de casa de um dólar e ir pra casa de dez dólares. O primeiro passo é juntar duas lãs com duas tábuas e eu vou ter duas camas. Pego uma pedra, duas tábuas e uma cama. E com isso eu tenho a casa de dez dólares. Pra ela funcionar, eu tenho que colocar ela numa esponja. Fame. Ué. Ué. Ah, colocar, não jogar, né? Foi? Meu Deus, tá nascendo a minha casa de dez dólares. Ó, ó, ó. Olha lá. Dá um ligo no deslumbre. O cara, o cara do mapa riu da minha casa. Falou que minha casa de dez dólares é triste. E olha, a nossa casa de dez dólares tá melhor. Agora as camas têm cores. A bancada de trabalho é normal. Onde já se viu comemorar a bancada de trabalho ser normal. Tem essa máquina aqui, que é um compactador embaixado. Uma receita de uma porta, bem duvidosa por sinal. Mostrando os blocos que o compactador consegue compactar. E como fazer a casa de cem dólares. Então eu vou precisar de uma cama, que eu já tenho aqui. Árvore que eu vou quebrar agora. E o resto eu vejo depois. Vou quebrar aqui, ó. Quebrar a arvore como que não quer nada. Será que a árvore renasce? Ah, eu não consigo pegar a mudinha da árvore pra replantar. Bom, eu espero que as árvores cresçam de novo. Porque eu gosto de replantar a árvore, gente. Ah, elas voltaram. Oi, árvore. Olha, já cresceu uma. Já cresceu. Olha lá. Ah, que ótimo. Pelo que eu entendi, se eu vier aqui e colocar nove pedras, vai compactar numa pedra compactada. Então o que eu já tenho? As madeiras, a cama, a pedra compactada e os dois pedregulhos. O que falta tá exatamente aqui. Que é uma porta. Então, eu coloquei o item aqui, olha, e fechei a bancada de trabalho e o item sumiu. Então falta muita coisa, já que eu perdi tudo. Pelo amor de Deus, cara. Que isso aí faz justo aí, cara. Pelo amor de Deus, não merece isso não. Bom, vou ter que pegar pedra de novo, né? Já que o destino não foi tão legal comigo. Bom saber, porque eu já fico ligeiro nas próximas, né? Já peguei algumas pedras. Agora eu preciso de seis gravetos e duas lãs aqui da pescaria do Mano Lajota. Pior que o graveto só veio um até agora. O graveto não vinha muito. Ah, foi só eu falar. Bom, que continue assim, né? Vem a lã e graveto facinho. Estamos cheios dos itens. A única coisa que falta agora, pelo que eu tô vendo, é vidro. E como eu não achei como pegar vidro, eu suspeito que seja derrotando bruxa. Porque ela pode dropar garrafinha, né? Ou não. Pode, né? Aqui, ficando nesse bloco, eu ativo o spoiler da bruxa, mas não ativo aquele, aquele e nem... Calma aí, bruxa. Tô tentando fazer um vidro aqui e conversar, cara. Já dropou os vidros, eu vou embora, tô envenenado. Pelo amor de Deus, cara. Tá, primeiro eu faço o vidro, cama, comprimos as pedras novamente. Graveto, 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 vidro, tarpa. Fez uma porta. Agora, pedra, pedra, pedra. Madeira, 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 madeira. Cama, porta. Casa de 100 dólares. Olha que doideira. Começamos na casa de 1 dólar. Fomos pra casinha de 10 dólares. E agora... Vamos ter, finalmente, a casa de 100 dólares. E olha, tá começando a melhorar, né? Tem textura, tem as coisas e tá pronta. Ué, veio Estrela do Nether de novo. Eu vou deixar o baú Estrela do Nether porque eu não sei se é bug, se era pra vir mesmo, o que que tá acontecendo. Mas nós temos o compactador de novo, duas fornalhas, cama, uma bancada de trabalho 4x4. Agora tem uma espada, uma picareta, que eu posso minerar lápis azul e redstone. E a receita da casa de 1.000 dólares. Que vai usar, basicamente, tudo que eu já peguei até agora. Mas também vai usar bloco de redstone e lápis azul. Eu acho que não vai ter muito segredo, não. Pera aí, como que eu consigo ferro? Aqui não tem ferro. Ué, agora eu tô na dúvida aqui. Bom, vou pegando minha redstone, meus lápis lazuli. E isso é o problema pro lajota do futuro. Porque o lajota de agora, ele tá ostentando aqui, fazendo uma casinha de 100 dólares. Para depois fazer uma casa de 1.000 dólares, para vencer na vida aqui, mano. Ah, eu queria que fosse fácil na vida real, né? Mas não é, né? Eu acho que a única coisa que é tão fácil quanto isso é, pelo amor de Deus, deixa eu gostei. Ah, vai. Agora ficou previsível que eu ia pedir o gostei, né? Ficou previsível, né? Pelo amor de Deus, vocês sabiam, né? Vocês sabiam, né? Olha, eu tô com um palpite. Talvez o robô que nasce aqui, troca em ferro. Vamos ver. Olha o barulho que ele faz. Ah, tava certo. Vamos testar. Compacta um bloco de redstone. Mais um. Um de lápis lazuli. Mais um. Um de pedra. Mais um. Agora vem na bancada de trabalho e coloca ferro, ferro, lápis, lápis, porta, cama, redstone, taba, toaba, 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 pedra, pedra. E casa de 1.000 dólares. É, honestamente, essa daqui foi bem fácil. Mas agora não tenho mais cama, não tenho mais lã, madeira, nem nada. Então a próxima vai complicar um pouco mais. Agora vou te achar um bloco de netherite para colocar a casa de 1.000 dólares. Será que é aqui? Então isso aqui é ouro. Eu acho que talvez seja ali em cima. Olha, deixa eu dar um zóio ali em cima. Por causa que aqui é diamante. Aqui não tem nada. Então só pode ser aqui em cima, né? Ou não. Se não for, eu não sei. Ah, que boa. Coloca ela aqui. Vamos descer para ter uma vista da construção bonitinha. E o cara falou que essa casa é de 1.000 dólares. Está parecendo que é muito mais impressionante. Só não é melhor que a dele. Olha, para ser sincero, a casa está sendo construída, mas até agora a de 100 dólares é mais bonita. Mas é o que tem, né? Não tem nem uma escadinha para casa. Portal do Nether, cama tripla e passagem para o céu que não tem escada. Meu Deus! A bancada é 6 por 6. Um isqueiro para ligar o portal do Nether. Lembra essa picareta que só pode pegar lápis e redstone? Agora tem uma outra de ferro que pega lápis, redstone, ouro, netherrack e quarto. E a receita para casa é de 100 mil dólares. É, eu acho que deu uma complicadinha. Vamos começar pelo básico. Vamos fazer porta e cama que é na pescaria. Agora é aquele negócio, né? Pescaria insana infinita. Eu pesquei um graveto, mas ele não veio. Deixa eu ficar aqui no quentinho, que acho que é melhor. Enquanto isso, eu vou analisando tudo o que eu preciso. Eu vou precisar de mais ou menos 6 gravetos, 2 lãs que eu já tenho. Então falta 1 tábua, foi. Agora falta 3 gravetos e acabou. É, é isso. Falta 3 gravetos só. Ah, o problema é fim, né? Pronto, foi. Agora tem que derrotar uma bruxa para conseguir vidro. Tome, 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 toque. Pera aí, Zé. Vocês viram isso? O robô dropou um bloco de ferro. Meu Deus, quanto mob? Retirada estratégica. Agora faz vidro. Ah, e um vidro dropa 2, ó. Deixa eu fazer a cama. Também vou fazer a porta. Agora eu preciso de pedra, lápis, lazuli e redstone. Nossa, o mob foi derrotado cheio de rica aqui no chão. Enfim, eu vim aqui para pegar pedra. Pega aqui a nossa motosserra que não faz o mínimo sentido. Vamos quebrar, vamos quebrar. Foi. Comprimi algumas pedras. Bom, agora eu preciso de lápis lazuli, redstone e ouro. Deixa eu quebrar esse lápis lazuli aqui para regenerar as outras. Enquanto isso eu vou pegando o redstone. E agora eu acho que eu posso pegar ouro. O problema é que o ouro eu vou ter que esquentar? Eu não tenho carvão, então eu ainda não sei como eu vou fazer para esquentar o ouro. Quem sabe no nether eu consiga derrotar blazes e seja um combustível. É uma possibilidade, né? De qualquer forma, eu já ia ter que ir para o nether, porque eu preciso de quartzo e netherrack, como vocês estão vendo. Então, no final das contas, tudo se encaixa. Agora só está faltando ouro mesmo. Eu preciso de 18 minérios de ouro para poder fazer dois blocos. Ó, e diamante e esmeralda eu não consigo quebrar ainda. E 18. Agora eu faço dois blocos de lápis lazuli e dois de redstone. Ligo o portal do nether e, obviamente, eu vou para o nether. Agora a gente tem aqui o esqueleto wither, que dropa a cabeça dele. Mas e os blazes? Fica onde? Será que é aqui? Aqui tem netherrack e tem quartzo. Quartzo eu preciso de seis unidades. Vou pegar um pouquinho a mais. E netherrack eu vou precisar de meio pack. Mas caramba, deixa eu derrotar esse cara aqui. Peguei um pack de netherrack, como vocês estão vendo aqui, de 27 quartzo. A única coisa que falta agora é literalmente um blazes. Venha, blazes, tem uma moto-serra, venha. Agora não vai vir não, cara. Tá em choque, blazes. Uh, nasceu, bora. Vou derrotar só mais esse daqui, porque eu já tenho o suficiente. E vamos embora. A jornada aqui no netherrack foi até aqui de boinha, né? Como blazes, a gente pode esquentar todos os ouros. Enquanto isso, vamos comprimindo mais netherracks. E agora o ouro acabando de esquentar, vamos ter tudo. Pega o ouro, compacta ele. E se tudo der certo, a gente tem tudo que precisa aqui. Vamos vendo, né? Ó, até agora tem tudo certo. Pedra, pedra. Porta, porta. Cama, cama. Ouro, ouro. Vidros. E casa de 100 mil dólares. Eu já vou deixar a picareta aqui, porque eu acho que a próxima vai dar uma picareta nova, já que a gente ainda não pegou diamante nem esmeralda. Mas esta casa vai logo atrás do lago, no bloco de ouro. Pô, é sério. Se a casa de 100 mil dólares não for boa, não sei qual que vai ser. Mas, cara, mas eu quero ver a construção. Uou. Ó. O cara falou que, uou, a casa de 100 mil dólares é tão moderna, eu nem acredito que você realmente conseguiu fazer ela. E, mano, tá melhorando. Se liga. Ela tá sendo feita ainda, mas temos uma ponte, porta de ferro, cozinha decorada, um local pra fazer Estrela do Nether, que é com quatro cabeças de esqueleto híter. Eu tava certo. Uma picareta que pega diamante e esmeralda. E a receita pra casa de 1 milhão de dólares. Além disso, temos agora uma mega mesa de trabalho com espaço de 8 por 8, baú no fim e mega cama. Um beacon, coisa de poção. E, bom, pra quem se lembra, bem no começo, a gente ganhou um pack de Estrela do Nether. E que nem eu falei pro editor no vídeo, eu pedi pra cortar, porque eu achei que era um bug, e eu guardei elas ali. E as Estrelas do Nether, a gente precisa só de duas. E eu vou fazer elas da forma honesta, que é derrotando o esqueleto híter. E como eu tô vendo aqui, quase não tem coisa do Nether, vamos fazer isso já. Boa tarde. A cada quatro cabeças, dá pra fazer uma Estrela do Nether. Como eu vou usar duas, é só derrotar mais três esqueletos. Homem, homem. Boa, só mais um. Pelo amor de Deus, cara, nasce aí, mano. Eu vou me fingir aqui, ó, de distraído, que eu tô olhando pra outro lugar. Eu não quero que nasça, Spawner, eu não quero que nasça. Você não sabe o que eu tô pensando, eu quero que não nasça, Spawner, viu? Eu quero que não nasça. Ai, ai, como eu queria que não nascesse? Ah, funcionou. Trouxa, trouxa. Você é trouxa, Spawner, te enganei. Quer dizer, eu ia nascer de qualquer jeito, né? O que eu fiz não mudou nada, só na minha cabeça, mas é o que importa, né? Enfim, coloca aqui, olha, oito cabeça de Wither e temos duas Estrelas do Nether. Agora eu pego oito esmeraldas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E oito diamantes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E todo o resto a gente já pegou, então é só fazer mais. Olha, as lãs eu já tenho mais do que o suficiente. A minha preocupação agora são tábuas e gravetos. Como eu só vou usar duas portas e duas camas, não vai ser tão difícil. É basicamente mais duas tábuas e seis gravetos. Boa, GG. Nada começou a vir muito graveto, tive muita sorte. Agora nós volto aqui pra nossa casa de um dólar, faz um monte de vidro, cama, vem pra casita de dez dólares, faz uma porta. E com isso nós temos que aprender que tem que valorizar até as conquistas pequenas, né? Porque não dá pra fazer a casa de um milhão se eu não usar a casa de um e a de dez, né? Para pra pensar. As pedras compactadas foram. Lápis lazuli. Foi. Redstone vai faltar. Então só falta ouro, redstone e ferro. Como o ferro é só quatro blocos, eu acho que vai ser o mais rápido. Então vamos pegar o ferro primeiro. Tome. 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 Um bloco foi. Que vai ser o Lajota PVP agora, hein? Dois bloquinhos de ferro já. Três. Foi. Agora o ouro vai dar um certo trabalhinho, porque é bastante, mas tá de boa. Ah, faltou redstone também, deixa eu pegar. Prontinho. Um blaze aqui, metade dos ouros aqui, um blaze aqui, a outra metade aqui. Enquanto isso eu vou compactar os blocos de ferro. Eu fiz uma trapdoor sem querer. Redstone, um bloco de ouro, dois blocos de ouro. Agora só falta oito barras. E pronto. Vamos pra nossa casa de cem mil dólares e vamos ver se dá pra fazer a nossa casa de um milhão. Não vou mentir que tá sendo uma jornada trabalhosa, mas eu acho que o resultado vai valer a pena pelo nosso esforço. Afinal, pra quem tinha uma casa de terra, agora tem uma casa mega moderna. Enfim. Ouro, ouro. Pedra, 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 pedra. Ouro, 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 ouro. Redstone, redstone. Diamante, 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 diamante. Tan, 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 tan. Ferro, 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 ferro. Cama, cama. Porta, porta. Virido. Quartzo, quartzo. Quartzo, quartzo. Mais quartzo. Blaze, blaze. Esmeralda, esmeralda. Preenche aqui também. Lápis, 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 e por último, mas não menos importante, estrela do Nether e estrela do Nether. Olha, eu acho que finalmente a gente vai poder ter a honra de ter uma casa de um milhão de dólares. Na moral, que jornada incrível. Merece demais o gostei e a sua inscrição. Agora, vamos ver a construção da nossa casa. Caraca. Parede de diamante, esmeralda. Você realmente conseguiu fazer a casa de um milhão de dólares? Parabéns. Vai dentro da casa pra ver as coisas especiais que você pode fazer. Não é só a casa? Tem coisa especial dentro? Vamos esperar construir. G, G. Eu não vou mentir, não. Parece que uma criança de seis anos que fez a casa. Não moraria nela. Mas que ela é cara, ninguém pode negar. Realmente vale um milhão. E dentro, ó, temos o ovo de... Tínhamos o ovo de Ender Dragon. Até que ainda temos ainda, então. Subir nas escadas. Temos uma varanda de minérios. Que eu posso... Fazer um canhão que atira porco. Tá. E um trovão pra eles virarem zumbi pigma. Quero mais. Agora essa casa tá começando a valer dinheiro. Legal. O que mais tem aqui? Tem um botão pra trocar a cor da casa. Mas deixa eu ver o que tem aqui primeiro. Deixa eu trocar a cor da casa. A casa é RGD. Agora vale um milhão. E dá pra tirar uma pequena casa de cem dólares. Tome, TNT, tome. E ó, se liga que da hora a casa tá trocando de cor várias vezes. E essa é a nossa casa de um milhão de dólares. E zeramos o mapa. Espero que tenham gostado. cliquem na tela pra mais um vídeo como esse. E se inscrevam. Tchau.